Bom dia a todos, havendo coro regimental, presente no Ministério Público de Contas, iniciamos nossa sessão, convidamos a doutora Maria de Jesus a participar da nossa sessão, dada a ausência justificada dos conselheiros Antônio Malheiro, Ronaldo Polanco e Nalu Maria. Passamos a julgamento de processo. Como não tem ato a ser lida, vamos ao julgamento de processo, com o processo 24.379, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é um passar-palavra. Eu agradeço a excelência, o procurador Sérgio Renosa, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras, esse processo, os autos, trata-se de uma representação formulada pela pessoa jurídica J.F. R. Damasceno, limitada, M.E. O protocolo datado desta corte, em 14 de março de 2018, pela senhora Francisca Soares Damasceno, sócia da empresa, e neste ato, devidamente representada por advogada senhora Laura Cristina Lopes de Souza, da BAC, número 2.079, instrumento procuratório da Folha 20, relatando a denúncia à existência de supostas irregularidades cometidas do pregão presencial para registro de preços nº 362, barra 2017, pelo senhor Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente, na época, do Instituto Socioeducativo do Acre, Ize. A caminhada da DAFO e o grupo do trabalho de coelaborou o relatório de análise técnica na Folha 83, barra 98, relatando que o gestor ao agir de maneira assodada e aos arrepios da lei, desclassificou as empresas classificadas em primeiro e segundo lugar para contratar uma empresa que, classificada em terceiro lugar, sequer tem seus documentos analisados pela habilitação, aprovação, acabando, porém, varam de irregularidades todo o processo licitatório. Citado, o senhor Rafael Almeida de Souza, da Folha 104, barra 107, foi requerida por procuradoria legitimamente constituída, a dilação de prazo para mais 15 dias, o que lhe foi conseguido a partir do término do prazo anterior, Folha 116, e conforme certidão da Secretaria das Sessões, até a data de 18 de junho de 2018, não houve resposta ou documentação a respeito dos expedientes de Folha 104, barra 105 dos autos. Há de tempo, chegou ao meu gabinete a documentação de Folha 117, barra 123, de forma intempestiva, que mandei juntar os autos e encaminhar a DAFO para análise, tudo em busca da verdade real dos fatos. Relatório técnico de auditoria complementar, de Folha 151 a 160, a DAFO pelo Grupo de Trabalho do Unicom, propõe conhecer da representação e determinar o senhor Antônio de Souza Azevedo, atual diretor-presidente do ISE, que encaminha a esta cor de contas a documentação comprobatória dos pagamentos efetuados à empresa Mercatus, referente ao contrato 042, barra 2017, a ordem de entrega composta por notas de empenho, notas de pagamento e notas fiscais, objetivando a apuração e mensuração da ocorrência e superfaturamento. Opino também pela aplicação de multa-sanção ao senhor Rafael Alves de Souza, diretor-presidente da época, em face das graves infringências à norma legal e ao ato de gestão ilegítimo antieconômico, que resultou em injustificar o dano ao erário pela ocorrência das irregularidades apontadas na análise, além da comunicação aos interessados. O Ministério Público de Contas, por ser o procurador Sérgio Cunha Menonça, se pronunciou do feito às folhas 163, barra 168 dos atos da sua excelência relatório. Obrigado, nobre conselheiro relator. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de denúncia encaminhada à presidência desta Corte pela empresa FR Damasceno Limitada, informando que foi indevidamente desclassificada no pregão presencial SRP nº 362, barra 2017, sob a alegação de inexequibilidade de sua proposta. Regularmente instruído pela área técnica, esta considerou que houve a desclassificação indevida da proposta vencedora do certame e da que ficou em segundo lugar, declarando-se vencedora a terceira proposta, eis que não houve parâmetros objetivos para considerar inexequíveis os preços apresentados, mesmo quando comparados com a tabela de referência. Considerou ainda que houve homologação indevida da empresa terceira colocada, posto que não houve formalização de sessão pública de abertura de seus documentos de habilitação e lavratura de ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela comissão de licitação. Como consequência desses atos, houve sobrepreço na contratação no valor de R$ 641.500, com superfaturamento nos pagamentos que já tenham sido efetuados, haja vista a grande disparidade de preços existentes entre a empresa denunciante e a que assinou o contrato. Finalizando, a auditoria responsabiliza exclusivamente o senhor Rafael Almeida de Sousa, diretor-presidente do Instituto Socioeducativo à época, por ter desclassificado a primeira colocada sem critérios objetivos e de forma contrária à orientação do pregoeiro e do secretário-adjunto de compras e licitações, que não vislumbraram motivos para declarar inexequíveis as propostas das duas primeiras colocadas. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 10 de agosto de 2018. Analisando os atos, houve o alerta do pregoeiro e da secretaria-adjunta de compras e licitações de que não havia embasamento para declarar os preços inexequíveis e que o valor estimado se utilizou somente de pesquisa feita com fornecedores, o que, para o TCU e para o Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento, é insuficiente para tal medida. E mesmo quanto ao mapa comparativo, foi observado ao gestor que este continha produtos com preços muito acima do que seria normal, utilizando como exemplo alguns itens para o café da manhã. Houve ainda o alerta de que o termo de referência e o edital não definiram critérios para aferir a execuibilidade das propostas, sendo que o Instituto Socioeducativo não apresentou nenhum cálculo para demonstrar a ocorrência de preços inexequíveis, utilizando-se apenas dos valores orçados no mapa comparativo. A Secretaria-adjunta de compras e licitações, diante da ausência de análise crítica dos valores orçados, de forma a excluir aqueles que apresentaram grande variação em relação aos demais, concluiu que motivar a inexequibilidade, utilizando apenas a disparidade existente entre o valor orçado e o valor ofertado pelas licitantes, não se mostra razoável. Cumpre destacar que a Lei de Regência do Pregão, e a Lei Federal nº 10.520, barra 2002, não forneceu nenhum critério para definir as propostas inexequíveis, sendo que a doutrina e as comissões de licitação, em sua grande maioria, aplica um regramento descrito no artigo 48, inciso 2, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666, barra 93, que é a Lei de Licitação e Contratos, de acordo com a autorização contida no artigo 9º da Lei do Pregão. No que se refere a tais critérios, vale lembrar ainda que o fato de uma proposta ficar inserida nas margens percentuais do artigo 48, parágrafo 1º, ou ser razoavelmente inferior aos valores estimados pela administração, não pode determinar sua pronta desclassificação. Nesse sentido, aliás, é o teor da súmula nº 262 do Tribunal de Contas da União, abre aspas, o critério definido no artigo 48, inciso 2, parágrafo 1º, alíneas A e B da Lei 8.666, barra 93, conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo à administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, fecha aspas. Portanto, o artigo 48 da Lei 8.666, barra 93, fornece parâmetros para a ferição da inexequibilidade da proposta. Todavia, ainda que de acordo com tais parâmetros, haja indicativos de inexequibilidade, deve a administração facultar ao licitante demonstrar a viabilidade econômica de sua proposta. Assim, causa perplexidade a atitude tomada pelo gestor em não homologar o resultado da licitação, havendo duas falhas graves ao não estabelecer critérios objetivos, como apontado pela área técnica, e não ter dado oportunidade à empresa de comprovar a viabilidade de sua proposta, desclassificando as duas primeiras colocadas e assinando o contrato diretamente com a terceira. Por fim, deixamos de endossar o pedido de medida cautelar requerida pela DAFO, as folhas 97 e 98, tendo em vista o tempo decorrido e o maior prejuízo para a administração pública na hipótese de suspensão da execução do contrato, eis que se trata de fornecimento de alimentação para menores que cumprem medidas socioeducativas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pelo conhecimento da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade exigidos pelo artigo 143, inciso 1 e parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal. 2. Pela condenação do gestor à devolução de R$ 641.764,00, referentes à diferença entre a proposta mais vantajosa e os valores contratados com a terceira colocada, acrescido da multa acessória, prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual, nº 38,93. 3. Aplicar a multa sanção, prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, em face das graves infringências acima das escritas. 4. Recomendar à Secretaria Adjunta de Compras e Licitações indicar nos editais futuros critérios objetivos de aferição de inexecuibilidade de preços, bem como prever a possibilidade dos licitantes comprovarem a viabilidade de suas propostas. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. A excelência adota, incorpora o transcrevo na íntegra para o seu ministerial e aplica a multa acessória ao senhor Rafael Almeida de Souza, diretor-presidente da época, correspondido a 10% sobre todo o valor a ser devolvido no montante de R$ 64.176,40, confundo na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 88, e também a multa sanção ao mesmo senhor Rafael Almeida de Souza, no montante de R$ 14.280,00, confundo na Lei Complementar 38,93, artigo 89, inciso 2, também em face de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E recomendo à Secretaria Junta de Compras e Licitações indicar nos editais futuros critérios objetivos de aferição e na exigibilidade de preços, bem como prever a possibilidade de licitantes comprovarem a viabilidade de suas propostas e remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. E após a sua formalidade, pelo destino, pelo ativamento da excelência. é o meu voto. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheira Dulcinea. Voto com relator, senhoras. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhoras. Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, em processo 21.805. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhora conselheira, senhor conselheiro. Agora, trata-se de tomada de conta de governo da Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo, exercício orçamentário e financeiro de 2015, responsável da senhora Aldemir da Silva Lopes, prefeito da época, aberta em face da falta de envio dos dados em tempo, contrariando a resolução do TCE 87 para 2013, em razão do prazo estabelecido para a espécie. Caminhada a documentação da FAF, segundo a GC, emitiu relatório adicional de técnica, folhas 08 barra 30, concluindo que o gestor deve ser notificado para apresentar esclarecimentos sobre os seguintes achados, dois pontos. A, envio intempestivo da pressão de contas anual. B, não envio da lei orçamentária anual LOA. C, execução orçamentária deficitária. D, o saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 3.384.929,76, não guarda conformidade com a análise dos estratos e conciliações bancárias realizadas pela inspetoria. De contas que apurou o saldo de R$ 2.427.930,43, apresentando uma diferença de R$ 956.999,33. E, se cumprimenta o disposto da Constituição Federal de 88, art. 169, combinado com a Lei Complementar Estadual 38,93, art. 20, inciso 3, alínea B, em face ao gasto de 68,54% do total da receita corrente líquida com despesas de pessoal, cujo limite é 54%. F, não fazer constar na pressão de contas o pode ser emitido pelo controle interno, contrariando a resolução do TCA, que era 76, barra, 2012, art. 6, parágrafo único, inciso 3. G, não atendimento à Lei Federal 131, barra, 2009, em virtude de não manter atualizado o seu portal da transparência, não dando a devida publicidade às contas públicas do município e análise. Ainda, as falhas, divergência entre as transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas, item 7.3. Citado, o senhor Aldemir Lopes da Silva, prefeito, na época, a folha 39, não foi dada a entrada na Secretaria das Seções de quaisquer documentos em cumprimento aos pedidos de folha 39. O Campeonato de Processo da Fazer, quando o GC elaborou o relatório complementar de análise técnica em folha 49, barra 57, pugnando novamente pela citação do responsável, tendo em vista que os dados de gestão não guardam conformidade, em sua totalidade, com as legislações de regência, devendo mesmo prestar esclarecimento sobre alguns itens ainda pendentes. Citado novamente o senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito, na época, a folha 61, barra, 63, foi solicitada a prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar a defesa. Mesmo assim, não foi dada a entrada na Secretaria das Seções de quaisquer documentos em cumprimento aos pedidos de folha 61. Campeonato feito ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito às folhas 70, barra 72, dos autos da excelência. É o meu relatório. Com a palavra, a sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Tratam os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo, responsabilidade do senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, aberta pela falta de envio dos dados em tempo, contrariando a resolução TCE nº 87, barra, 2013, no tocante ao prazo estabelecido para a espécie. A análise técnica constatou que a Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo enviou os dados relativos à prestação de contas referente ao exercício de 2015, em 15 de junho de 2016, desfalcada da Lei Orçamentária Anual, do parecer do Conselho de Saúde e do parecer do Controle Interno e com os demonstrativos das concessões de diárias e das obras contratadas, em desacordo com a resolução nº 87, barra, 2013. Do exame da documentação, verificou ainda a existência das seguintes falhas e irregularidades. Contratação sem o devido procedimento licitatório, execução orçamentária deficitária, falta de comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no montante de R$ 956.999,33, excesso de gasto com a despesa de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual atingiu 68,54% da receita corrente líquida, portal da transparência desatualizado. Por fim, sugeriu a emissão de parecer prévio, desaprovando a matéria, a devolução do saldo financeiro não comprovado e aplicação de multas, precedidas da citação para a defesa do responsável. Regularmente citado para a defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade, apesar do pedido de deslação de prazo. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 4 de dezembro de 2017. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se, além do evento em pestivo das contas, que os dados encaminhados pelo ente vieram desfalcados da lei orçamentária anual, do parecer do controle interno e do parecer do Conselho de Saúde, e com os demonstrativos também, parte deles em desacordo com a resolução nº 87,2013. Constata-se também que o ente apresentou uma execução orçamentária deficitária em R$ 3.192.169,52. Em relação às licitações e contratos, restou apurado que a Prefeitura realizou diversas contratações e aquisições, sem o devido procedimento licitatório, e sem qualquer justificativa para eventual contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, contrariando a Constituição Federal, artigo 37, ciso 21, e a lei de licitações e contratos. Além disso, o responsável não comprovou o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor já citado aqui, de R$ 956 mil. No que se refere ao cumprimento de limites constitucionais, observa-se que houve excesso na despesa de pessoal do município, cujo percentual atingiu 68,54% da receita corrente líquida, por fim, constata-se que o portal de transparência da origem apresenta dados desatualizados, descumprindo a Lei Complementar Federal nº 131, 2009, embora o responsável tenha sido devidamente citado, mesmo deixou de apresentar defesa, ou qualquer justificativa que pudesse sanar as falhas apontadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pela emissão de parecer prévio, desaprovando as contas de governo da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatugo, referente ao exercício 2015, com fulcro nas alíneas A e B, do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 2. Pela emissão de acórdão, considerando irregulares as contas de gestão, da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatugo, exercício 2015, com fulcro nas alíneas A e B, inciso 3 do artigo 51, do mesmo diploma legal, e 2.1. Pela condenação do Sr. Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, a devolver aos cofres da municipalidade o valor de R$ 956.999,33, em razão da não comprovação do saldo financeiro, transferido para o exercício seguinte, 2.2. Pela aplicação de multa acessória ao Sr. Aldemir da Silva Lopes, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Pela aplicação de multa sanção, também é o mesmo gestor, em razão das graves infringências das normas legais, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar nº 38,93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, especialmente em razão das aquisições e contratações de serviços, sem o devido processo solicitatório, o que contraria a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, e a Lei de Licitações, que é a Lei 8.666,93. É o pronunciamento. Uma palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Sra. Excelência, ser breve, não adianta em primeiro lugar, porque não pode ser diferente a análise e o voto, dá uma similidade muito grande. Assim, sendo, eu adoto e incorporo, também transcrivo na íntegra o parecer ministerial, e, com relação ao acordo, naturalmente considerando irregular, as contas de gestão do prefeito e pela condenação à devolução, como também o Ministério Público já sugeriu, de R$ 956.993,33, e pela aplicação de multa censória no valor de 10%, evidente, que significa R$ 95,699,93, e também a multa sanção no valor de R$ 14.280, além, como já disse o próprio procurador, que eu adotei o seu parecer, a apuração do encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender, e também, pela emissão de parecer prévio, como foi dito pelo nosso procurador também, considerando irregular as contas de governo na prefeitura. E pode ser diferente após a formalidade de estilo pelo equivalente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com o senhor presidente, com o nosso nobre conselheiro relator. Conselheira Dulcinea. Com o relator, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 24.313. Agradeço, excelência, e eu solicito a retirada de pauta para não instruí-lo. Obrigado, nobre relator. Retirado o processo de pauta, e passamos o processo agora 12.376, que tem como relator a conselheira Nalu Maria, o qual retiro de pauta também, dada a sua ausência justificada. Passamos ao processo agora 24.422, que tem como relator a sua excelência, conselheira Maria de Jesus, e eu peço a palavra. Obrigada, excelência. Obrigada, senhor presidente. Senhora conselheira, senhores conselheiros, novo procurador, senhora secretária, trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Paulo César da Silva, prefeito municipal de Plástico de Castro, em desfavor da decisão proferida pelo plenário desta Corte de Contas, no parecer prévio número 589 de 2016, e acordo número 9.599, também de 2016, constantes do processo TCEACRE, número 17.298. Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro, exercício 2012, julgada em 7 de julho de 2016, na sessão de número 1.246. No parecer prévio, a Corte decidiu pela desaprovação das contas, considerando as seguintes irregularidades. Ausência de comprovação de saldo financeiro do exercício, no valor de R$ 8.800,22, pagamento de despesas sem finalidade pública, ausência de certidão de irregularidade profissional do contador, infringência ao artigo 43 da Lei nº 4.320, por abertura de créditos adicionais por conta de recurso inexistente, contratação de servidores e pessoal sem concurso público e procedimento licitatório, infringência ao disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, inconsistência nas demonstrações contábeis, restos a pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato, ausência do parecer do Conselho do Fundeb, e despesas de pessoal em 58,85% da receita corrente líquida, inconsistências na meta e nos demonstrativos do resultado nominal. Com relação ao acordo reclamado, a decisão proferida pelos membros do plenário à unanimidade foi no sentido de condenar o gestor pela devolução do valor de R$ 50.059,11, condenar o senhor Paulo César da Silva ao pagamento de multa no montante de R$ 14.280, desapensar e arquivar o processo TCA, que é o número 17.111, de 2013, que é relativo ao relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre, determinar o atual gestor que reconduz imediatamente os valores das despesas de pessoal aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhar ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinente em face da infringência do artigo 359-D do Código Penal, por ter realizado despesas não autorizadas em lei e aos artigos 89-100 da Lei de Licitações, em face da realização das despesas de licitação e após o arquivamento dos autos. O recorrente foi notificado do acordo nº 9.599, por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 487, de 7 de outubro de 2016, conforme consta da certidão de folha 218 do processo de prestação de contas. Insatisfeito com o teor do julgado, o senhor Paulo César da Silva protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 9 de abril de 2018, como isso observa pela certidão de folha 30 destes autos emitidas pela Secretaria das Sessões. No pedido de folhas de 2 a 8, o recorrente faz suas alegações e as suas justificativas, que eu não vou ler aqui, estão tudo constantes no relatório, mas imagino que o Ministério Público vai fazer essa leitura. ao final, pleiteia o provimento do presente pedido de revisão para que, após o julgamento, seja o mesmo provido em todos os seus termos, reformando-se a decisão, objeto do acordo nº 9.599, parecer prévio 1589, ambos de 2016, no sentido de considerar regular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Plágio de Castro, exercício 2012. A segunda inspetoria examinou as peças enviadas e emitiu o relatório de folha 52 a 63. A Câmara Municipal de Plágio de Castro, no dia 5 de junho de 2018, realizou a sessão de julgamento, onde, por oito votos a favor e três contra, foi acolhido o parecer prévio deste tribunal e, consequentemente, julgou irregular as contas do prefeito daquele município, exercício 2012, conforme a ata juntada às folhas 240 a 246 do processo de prestação de contas. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do seu procurador João Isidro de Melo Neto às folhas 68 a 71. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, nobre relatora. Com a palavra, a sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão protocolado pelo senhor Paulo César da Silva, ex-prefeito de Plácio de Castro, em desfavor do parecer prévio número 589, barra 2016, que considerou irregulares suas contas de governo, bem como do acordo número 9.599, barra 2016, do plenário, que julgou irregulares suas contas de gestão, referente ao exercício 2012. No citado acordo, o responsável foi condenado à devolução da importância de R$ 50.059,11, referente às disponibilidades financeiras não comprovadas e à realização de despesas sem finalidade pública, acrescida de multa acessória e de multa sanção. Encaminhada à instrução, a área técnica conheceu do pedido, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, afirmar que o demandante logrou, um, comprovar os valores inicialmente impugnados concernentes ao saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, dois, apresentar a certidão de regularidade profissional do contador responsável pelas demonstrações contábeis do exercício, três, comprovar a inexistência de restos a pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato, e quatro, apresentar ata do conselho do Fundeb, constando parecer, acerca das contas da Prefeitura Municipal de Plaço de Castro no exercício de 2012. Contudo, foram refutadas as alegações do gestor quanto às demais irregularidades, catalogadas no Acordo 9.599, barra 2016, por completa ausência de fatos novos capazes de desconstituí-las, razões pelas quais recomendou o provimento parcial do pedido, com a consequente reforma dos arestos sus mencionados. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 13 de fevereiro de 2019. Analisados os pressupostos de adicibilidade do pedido, verifica-se que este se enquadra na hipótese prevista no inciso 5º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Portanto, merece ser conhecido. No mérito, verifica-se que o gestor logrou apresentar os documentos omitidos na fase anterior, consoante já foi exposto nos itens 2 e 4 acima, bem como comprovou a regularidade do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. Contudo, embora a área técnica desse tribunal tenha reconhecido a existência de disponibilidades financeiras para fazer face aos restos a pagar no último ano de mandato, este Ministério Público de Contas, examinando a matéria, observa do anexo 17, acostado pelo próprio gestor, com a exordial, que o valor dos restos a pagar não processados, relativo ao exercício 2012, no valor de R$ 2.429.179,65, estão destituídos de quaisquer documentos comprobatórios da origem e dos motivos pelos quais não se concretizaram, bem como dos ajustes necessários à fidedignidade dos saldos e da comprovação de que não houve violação à norma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, é de se registrar ainda que a prestação de contas da origem relativo ao exercício 2013, ou seja, imediatamente posterior ao exercício em questão, registrou a inconformidade dos valores dispostos no demonstrativo da dívida flutuante. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de 1. Alterar a condenação imposta no item 1 do Acordo nº 9.599-2016, com vistas à exclusão da condenação decorrente da ausência de comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício, no valor de R$ 8.800,22, bem como da multa acessória correspondente. 2. Retificar a decisão constante do item 2 do Acordo nº 9.599-2016, com vistas a consignar os incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38-93, como fundamento legal da multa combinada, procedendo-se à sua revisão, de forma a adequar seu valor à dosimetria constante dos incisos 2 e 3 do artigo 139 do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da comprovação do saldo financeiro, da apresentação da certidão de regularidade profissional do contador e da apresentação da ata do Conselho do Fundeb. E 3. Manter a conclusão do parecer prévio nº 589-2016, pela irregularidade da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Plaço de Castro, exercício 2012, mas excluir os considerandos dispostos nos itens 2, 4 e 10, considerando que, nesta oportunidade, as irregularidades ali expostas foram sanadas. É o pronunciamento. Obrigado, meu procurador. Com a presença, a sua excelência, relatura para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Examinadas as justificativas e documentos apresentados pelo impertante sobre os itens reclamados, restaram sanados. A diferença de R$ 8.822,00 na composição do saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2013, quando da instrução do processo nº 23.952, de 2017, tomada de contas especial, que deu origem ao acórdão nº 10.790, de 2018, a Folha 253, autuado com a finalidade de apurar a mencionada divergência. Foi apresentada a certidão de regularidade do profissional responsável pela contabilidade e cópia do parecer do Conselho do Fundeb, exigência do artigo 27 da Lei nº 11.494,00, de 2007. Importante ainda destacar que, em 9 de julho de 2018, foi anexado ao processo de prestação de conta a ata da Câmara Legislativa de Plástico e Castro, aprovando o parecer prévio deste Tribunal de Contas. Assim, diante dos fatos relatados, voto 1. Pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para no mérito, nos termos do artigo 70, inciso 5, da Lei Complementar nº 38, dar-lhe provimento parcial no sentido de 1.1, excluir do parecer prévio nº 1522,2014, o item 1, por não tratar-se de falha ou irregularidade, o item 2, em razão da comprovação do valor de R$ 8.800,00 na apuração do saldo financeiro a ser transferido para o exercício 2013, o item 4, uma vez que o gestor apresentou a certidão de irregularidade do profissional responsável da elaboração das demonstrações contábeis, e o item 10, visto que foi apresentada a ata do Conselho do Fundeb, onde consta o parecer acerca das contas da Prefeitura exercício 2012, mantendo-se em tóton seus demais termos. 1.2, reformar a decisão proferida no acordo, nº 9.01599, da seguinte forma, o item 1, passa a ter a seguinte redação, condenar o gestor, o senhor Paulo César da Silva, ex-prefeito do município de Plágio de Castro, a devolução aos cofres municipais da importância de R$ 41.258,89, referente à realização de despesas sem finalidade pública, acrescida de multa de 10% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual, nº 38. O item 2, do acordo, passa a ter a seguinte redação, condenar o senhor Paulo César da Silva ao pagamento de multa no montante de R$ 7.140,00, de acordo com o artigo 89, inciso 1 e 2, da Lei Complementar Estadual, nº 38, combinado com o artigo 139, incisos 2 e 3, do regimento interno desta Corte de Contas, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, em face das irregularidades enumerada nos itens 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 do parecer prévio. E aqui no voto, eu relaciono, eu listo todos esses itens, quais são as irregularidades, mas vou pedir para não li-los agora. Infrigência ao artigo 43 da Lei nº 4.320, por abertura de créditos adicionais por conta dos recursos inexistentes, contratação de servidores e pessoal sem concurso público e procedimento estatório, infrigência ao disposto ao artigo 9º da LRF, inconsistência nas demonstrações contábeis, cumprindo o artigo 103, 104 e 105 da Lei nº 4.320. mantendo-se os demais itens do aresto recorrido. Dois, pela notificação do senhor Paulo César da Silva, ex-prefeito de Plácio de Castro e do senhor Gedeon de Souza Barros, atual prefeito, para tomarem conhecimento do teor desta decisão. Pelo encaminhamento de cópia da decisão à Câmara Municipal de Plácio de Castro para as providências que entender cabíveis e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a relatora, senhor. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora. Conselheira Dulcinea, Benício. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta, não havendo expedientes, antes de passar as comunicações, é com muita honra que eu comunico aos nobres pares, ao Ministério Público e aos aqui presentes, que nesse mês de julho são 13, 14 servidores no mês de julho e no mês de maio uma servidora também. Nós temos também no mês de agosto, setembro, novembro e dezembro. Eu vou ler aqui o nome de servidores que completam 25 anos de serviços prestados a esta Corte de Contas. É com muita honra que a gente vai ler esses servidores que dedicaram já parte de suas vidas a esta Corte de Contas. Então, ao mesmo tempo que parabenizo eles, agradeço esses servidores por dedicarem parte de sua vida a esta Corte de Contas. Temos aqui no mês sete, todos esses no mês sete, de 94, Ana Cláudia Souza Soares, Ana Cláudia Ferreira Magalhães, Anderson José da Costa, da Costa Casas, Arthur Moura do Nascimento, Cleocineide Oliveira da Silva, Cristina de Souza Aluém, Janete Soares de Oliveira, Maurício Braga Miriam Brandão de Carvalho, Lúbia Bessa de Araújo, Silvana Carneiro Martins de Souza, Térgila Machado Lima, e Mucineide Celestino de Lima. Todos esses aqui do mês sete de 1994. Então, parabéns a esses servidores que estão aqui conosco já há 25 anos. Logo depois eu cheguei, já vou fazer 21 agora em outubro. José Augusto, conselheiro José Augusto, e conselheiro Valmir, e conselheira Maria de Jesus, já estava na Lúcia, não vai escapar não, está aqui, vou deixar por último, você já estava, você já estava aqui, já que você já estava aqui, eu vou falar. Conselheira Maria de Jesus, no dia 16 do 5 de maio de 1994. Então, Vossa Excelência, já estava aqui também. Parabenizo também, como todos os outros servidores. No mês de agosto, nós temos Alessandra Brito Mansu, Maria Marlene Silva Silveira, esses no mês de agosto de 1994. No mês de setembro de 1994, Edneide Gonçalves de Mello, Ericleia Vieira de Souza, setembro de 1994. Gessina dos Santos Zailo, novembro de 1994. E Regina Maura Lima dos Santos, dezembro de 1994. Então, esses servidores, nós queríamos deixar registrado as suas dedicações a este tribunal, pelo trabalho e o bom desempenho nesta Corte de Contas. Parabéns a todos, que esses 25 anos tornem 50 daqui para frente. A reforma está aí. A reforma está aí para isso. Espero ficar mais tempo aqui até. A reforma está aí para isso. Com a palavra, eu agradeço de coração já esses 21 anos que eu passei aqui também, todos com uma reciprocidade de amizade com todos. aqui eu vou fazer até um parênteses, doutora Dulce, minha amiga, que quando eu cheguei aqui eram esses servidores que tinham aqui, 2019, e mais alguns aqui agregados que tinham, e os nossos encontros de dezembro, de final de ano, eram maravilhosos. Senhor presidente... As festas iam até 11 horas da noite, doutora. Senhor presidente, eu quero propor que antes que a gente fale, após o seu comunicado, que a gente fique de pé e aplauda os nossos servidores. Pois não, vamos pedir já... destacar o após... Fazer isso agora, aplaudir. Parabéns. Muito obrigado. Como eu estava falando, abrindo aqui um parênteses, os nossos encontros de final de ano, tem vários passos, eram belíssimos. Eu gostava muito porque eu dançava a noite toda. era só baile, bailando, uma amizade maravilhosa que a gente conhecia todos, todos. Hoje é mais difícil, eu não conheço todos aqui. Acho, nem Vossa Excelência tem conhecimento de todos, procurador. Então, eram encontros maravilhosos. Logo depois, também já veio o doutor Sérgio Cunha, também, já veio aqui, já está com quantos anos aqui? 12, 14? Quase 15 já. Quase 15, olha aí. Brincadeira, O João Isidro já estava aqui, agora do Ministério Público, e estava a Aninha, o Sérgio, Mário Sérgio, e o doutor Conde, que era daquela época, então espero também. Então, fica aqui, meus agradecimentos a todos vocês. Parabéns até aos 40 anos. com a palavra a Sua Excelência, o Procurador. É, né? Passamos a palavra das comunicações, ao Excelente do Senhor Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendoza. Obrigado, presidente. Eu também quero, em meu nome, em nome de todos os membros do Ministério Público e servidores, cumprimentar todos vocês que atingiram essa importante marca de 25 anos. Eu acho que é uma marca para poucos, né? Ela é significativa, porque é praticamente uma vida inteira, profissional, dedicada ao Tribunal de Contas. e eu espero que vocês continuem ainda aqui por algum tempo dando essa importante contribuição, né? A um trabalho tão importante e que a sociedade tanto necessita. Quero também cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que colaboraram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Obrigado, Novo Procurador. Com a palavra a Sua Excelência, Conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência. Essa cadeira aqui que eu chamo de catapulta, quando eu cheguei aqui em Valmeira, Conselheiro Valmeira, o último era o penúltimo. Você vê como para crescer só basta nascer. E eu fico muito feliz porque, como de V. Exª, eu tive a felicidade de, sendo um dos fundadores, nós, começarmos a fazer o embrião disso tudo por força das circunstâncias, conheci a todos, inclusive por nível técnico. ainda tenho na memória, graças a Deus, razoável ainda, todos que começaram conosco aqui. E a evolução, porque eu conheço, quando eu me recordo do Loteca, aí eu fico empolgado, porque o Loteca já quis ser até médico. Não foi porque eu tenho preguiça. não se entendendo. Então, essa instituição do Tribunal de Contas, que é uma instituição que, pela minha curiosidade, eu acho que todos que aqui estão deveriam também ter um pouco de curiosidade de ler, existe desde os princípios dos primeiros inscritos que o homem consegue identificar sobre a Terra, muito antes dos fenícios. E que, quando se procura os faraós, está lá a instituição com um nome diferente, evidente, mas que significava o que é hoje um Tribunal de Contas. E veio esse tempo todinho, passou toda essa época, Segunda Guerra Mundial, Terceiro Reich, Adolf Hitler. A única instituição que não foi fechada no Terceiro Reich chamava-se Tribunal de Contas. Então, isso me agrada muito, porque existem em todas as democracias legislativas, executivas e judiciárias. E o controle externo, que é executado por uma instituição chamada Tribunal de Contas, ela é respeitada porque quem é que gosta de prestar contas? Então, eu fico muito feliz de ter participado desse embrião, de chegar até onde cheguei, e pedindo a Deus que me conserve mais algum tempo para que eu goze dessa presença dos senhores e ter oportunidade de conhecer pessoas novas como o doutor Sérgio, que, embora conheça a família de origem da senhora dele, a do Siné, e origem da família, a família da conselheira do senhor, Maria de Jesus, né? Valmir Ribeiro, enfim, eu só tenho a agradecer e rezar e torcer para que, efetivamente, nos momentos que nós estamos enfrentando, que não é de país, é de mundo, com uma série de dificuldades, onde está a intolerância em todo canto, nós sobrevivamos e sobrevivamos como a família que eu vejo que nós somos em termos de busca, não é da verdade, é do equilíbrio. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro, decano desta costa, conselheiro José Augusto. Passamos agora a palavra ao nosso vice-decano, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu quero também parabenizar os nobres funcionários desta corte que foram lembrados pelo nobre presidente deste momento que completaram 25 anos de exercício aqui na Corte de Contas. Eu gostaria de, inclusive, fazer um pedido ao presidente que expedisse um diploma, alguma coisa neste sentido para este pessoal que completaram os 25 anos de serviço do Tribunal de Contas, em homenagem justamente a esse trabalho que eles têm pela instituição, pelo Estado, esse zelo que eles sempre tiveram. A gente pensa que não é grandes coisas, mas, na realidade, isso é muito interessante para o funcionário porque ele vai levar para casa, vai mostrar para os filhos, os netos depois vão ver isso aí, e dizer, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu parente, trabalhou no Tribunal de Contas, completou 25 anos, logo em seguida vai completar 30 e assim vai. É um incentivo, senhor presidente, com toda certeza. E eu que conheço perfeitamente a vossa administração, o vosso jeito de agir com as pessoas. Eu não tenho dúvidas nenhuma, estou só fazendo este lembrete, mas não tenho dúvidas nenhuma que vossa excelência já está com este projeto possivelmente pronto para agir nesse sentido. Eu ficaria muito feliz em ver este plenário aqui com todo esse pessoal que completaram os 25 anos recebendo uma homenagem deste Tribunal de Contas mais do que merecida. O mais, agradecer pela belíssima sessão, agradecer a presença de todos, nossos nobres conselheiros, Ministério Público e desejar a todos um bom final de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Eu vou deixar para falar sobre a sua solicitação ao final. Conselheira do Cineia. Obrigada, excelência. Quero aqui já dar um bom dia a todos e cumprimentar todos que aqui se encontram e dirigir uma palavra especial aos nossos servidores que, como bem destacou o conselheiro Valmir, serviram a este tribunal e servem ainda e não só servem, mas servem com qualidade, com integridade, com compromisso. e certamente o tribunal ele é a soma dos esforços de cada um de vocês que dia a dia estão conosco aqui nos possibilitando efetuar o nosso trabalho. E certamente a recompensa virá aos que ainda não pediram a sexta parte, creio que alguns já podem pedir, que o presidente já sinalizou ali que vai pagar todo mundo, viu, presidente? Quero fazer um alerta aqui aos nossos servidores e cumprimentar realmente na pessoa da conselheira Maria de Jesus a todos e todas, os servidores e servidoras dessa instituição. Um bom dia a todos, senhor presidente. Já lhe compliquei, presidente. Obrigado, nova conselheira, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Eu quero, primeiramente, agradecer pelos votos. Bolo, é. Agradecer pelas felicitações, pela lembrança, a conselheira do Cineia, eu incorporo as palavras dela, dirigindo a todos os amigos, e acrescentava só uma palavrinha naquele hall, de qualidades que ela diz que servem com dedicação, com zelo, mas também com muito amor, porque eu acho que a gente, desde que chegou aqui, a gente aprendeu a amar essa instituição. então, eu fiz 25 anos, no dia 16 de maio, de serviço neste cargo, ao qual eu cheguei por concurso público, mas já estava no tribunal desde 91, como começou com os servidores do Estado, cedidos para cá, e 91, no dia 3 de abril de 91, foi o dia que eu cheguei no tribunal, então, eu já tenho 28. 28 anos de serviço nessa instituição que, como eu disse, eu aprendi a amar e amo, já tenho 46 de total de serviço público, mas não quero sair daqui. Muito bem, muito bem. Então, quero permanecer. permanecer aqui, enquanto Deus me der saúde, condição, e digo para os coleguinhas da minha sala, que eu digo assim, quando vocês perceberem que eu comecei a falar bobagem, me avisem, que é para eu ir embora, porque a gente não percebe quando começa a fazer besteira, então, por favor, me avisem, que é para eu ir embora, mas espero que isso demore muito. E eu acho que vai demorar, que V. Exª vai até os 75, querendo uma jovem como V. Exª, falta muito tempo. Então, se Deus me der essa condição, eu só vou sair na vassoura, feito sapo, empurrando, e eu pulando para dentro. Bom, mas muito obrigada, e também quero parabenizar aos amigos que também completaram nessa idade, 25 anos de serviço a esse tribunal, e que a gente faz isso, eu tenho certeza, porque conheço a todos desde essa época, já trabalhamos juntos, alguns na mesma sala, bem próximos, então, são pessoas que eu admiro, que eu aprendi também a amar, que eu tenho muita consideração, e vamos continuar aqui, gente, aqui é o nosso lugar de fazer a nossa parte, de servir à sociedade. Então, muito obrigada. Obrigado. E, junto com essa condecoração que o conselheiro Valmir está propondo, a gente pode fazer o bolo, não é? Sem dúvida nenhuma. Senhor presidente, eu só peço uma parte que eu... Vai ter taçaruga também? Não falei a parte final, que é a mais importante, senhor presidente, é que o meu desejo a todos os servidores é que sejam recompensados, não só pelo tribunal, mas, principalmente, pelo grande Deus e criador das nossas vidas. Amém. Sem dúvida, nobre conselheira. Senhor presidente, também, pegando aqui uma parte do discurso da nobre conselheira Maria de Jesus, eu também sempre falo lá no meu gabinete, para o pessoal que está lotado no gabinete, que quando eu começar a falar coisa que eles não gostam, etc e tal, que eles me comuniquem, que é para eu poder lotá-los em outro gabinete. Obrigado, senhor presidente. Olha, esse é o espírito do conselheiro Valmir, do Cineia. Você sabe que nós temos um conselheiro muito espirituoso como o conselheiro Valmir Ribeiro. E eu concordo com a vossa excelência, eu vou tomar essa providência também, conselheiro. Já vou mudar o meu discurso. Conselheiro Valmir, sobre as suas palavras em relação a um certificado, aos nossos servidores, hoje eu recebi a Janete, Janete, no meu gabinete, e a gente estava conversando sobre isso, e até propus a ela também, inclusive, eu vou falar aqui, Janete, se for possível. Eu queria que os nobres conselheiros hoje que estão ausentes estivessem todos presentes, mas por necessidade, todos eles justificados as suas ausências, na próxima sessão, acho que devem estar todos, acho que o conselheiro que foi operar à vista... Senhor presidente, ele não estará, e também o conselheiro Ronald Polanco, o conselheiro Nalu e eu, quatro estarão por. Então vamos passar, sem ser a próxima, a outra, que os senhores, que eu citei o nome, todos eles, viessem à sessão para que aqui a gente gravasse um vídeo e depois a gente jogasse isso no nosso site. Eu chamaria a Jacira, ela faz aqueles vídeos maravilhosos, eu mostrei para você hoje, acho que você gostou, para termos registrados isso em imagens, em palavras também registradas. Então vamos ver como, se na próxima sessão a gente conversa, se está todos juntos, a gente vem aqui, a Jacira faz esse vídeo. E sobre esse certificado, o nosso servideiro por bons trabalhos exercidos nesta corte de contas, eu acho que eu vou botar até, para ser aprovado em pleno, ouça o Ministério Público. O certificado pelos bons trabalhos prestados a esta corte de servidores. Eu acho até que não teria necessidade, mas vossa excelência querendo colocar, eu creio que não haverá óbvios por parte de ninguém. Só para ser aprovado em pleno, para ter mais, eu acho que seria uma... Uma cor, mesmo maior. Não há decisão ímpar só do presidente, sim do pleno da corte. Ouça o nosso decano e o conselheiro José Augusto. Se estiver do lado da lei, eu estou consigo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Pleno. Obrigado. Conselheira Dulce. Também de acordo, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Também concordo, senhor. E queria propor que essa sessão, dada a dificuldade de ter o pleno completo, na próxima já não teremos, na outra talvez, também não, eu devo estar ausente, ainda não sei. E aí, que a gente, talvez a data de aniversário do Tribunal de Contas fizesse a sessão solene para esse evento. Pode ser. Também vamos conversar com todo o pessoal dos 25, a Janete, que hoje me procurou. e também a gente pode conversar nesse sentido e depois fazer um vídeo em agradecimento a todos os senhores que estão fazendo hoje 25 anos de bons serviços prestados a esta Corte de Contas. Conselheiro José Augusto, eu fiz aqui só uma parabolazinha em relação quando você disse que o Loteca até já fez vários cursinhos preparatórios pré-vestibular para fazer medicina. Acho que a culpa é do presidente, que ainda não ensinou. Eu acho que o conselheiro concordo com a vossa excelência que eu vejo que todos os servidores que estão aqui passaram por vários aprendizados. E eu vou tirar uma da minha pessoa quando eu saí ainda, um menino de Cruzeiro do Sul, do Vale da Farinha, das Barrancas do Juruá, e fui para o Rio de Janeiro com 16 anos de idade fazer o científico. E quando eu fui para lá, eu tinha isso na minha pessoa, na minha cabeça. Eu quero, eu posso, eu consigo, vou ser médico. E foi graças a Deus. Então, quando você tem uma dedicação que você, como eu saí de Cruzeiro do Sul, sim, tive uma boa base, porque lá nós tínhamos um seminário dos padres que, quando não aprendia por bem, aprendia no tapa. Quando não aprendia no tapa, era na palmatória. E quando o bolo era devagar, o padre ensinava como dava. Então, foi essa a minha infância. E digo, não fiquei traumatizado, não. O padre que fazia, o padre Camilo, ainda no seminário, depois, no Rio de Janeiro, descobriu o padre que ele era paráquo de uma igreja lá em Água Santa, perto do Meia. Fui visitá-lo, assisti à missa dele e depois fui cumprimentá-lo. Olha, que maravilha em revê-lo, ele e eu. Agora, o padre era tão bom que a tarde ele chamava para pelada. E ele, naquela época, os padres usavam batinas, não é? E ele jogava com a molecada de pelada, de batina. De pelado, não, viu? De batina. Então, de manhã, a gente levava os tapas dele, mas de tarde estava jogando pelada com o padre de batina. quer dizer, ele, todo mundo gostava de uma bola, ele regulamentava isso, olha, vocês vão estudar, mas de tarde tem a pelada. Que maravilha, não é? Pois é. Então, é mais uma pequena cisma só para levar mais algumas palavras aos nossos servidores. Encerrada a pauta, convoco uma dia, hora para hora, regimental.